O sertanejo nunca deixa de ser sertanejo, né? Ele muda da roça para a cidade e tal, mas fica a raiz do sertão. Eu sou mineiro, tô perrajado mesmo, brasileiro, e tenho orgulho disso. Então é essa simplicidade que me encanta na música. Olha, a viola, para dizer a verdade, ela chama a viola caipira, porque o homem da roça é o caipira. O pato de Minas é a capital mundial da família de reis. A poesia mais bonita do mundo. Patrícia, o filho viveu. Foi um aprendizado especial para nós, o circo, a vida se extensa. Para mim, a música é uma manifestação da alma. Letra, composição, não se fabrica. Aprenda-se na minha. A música é isso, né? A música leva a gente onde a gente não espera, onde a gente não imagina. É um tempo bom que passou, que a gente tem muita recordação. É um caminheiro aí, ó. Ele tá indo lá pro lado da minha terra. Eu mandei dar lembrança do meu povo lá. A música é o fio condutor da cultura de um povo. Entre os mortais é a coisa que mais nos aproxima de Deus. A música é a coisa que mais nos aproxima de Deus. Obrigado.